Método PPP. Eu desenvolvi esse método para que você faça compras muito mais racionais, compras muito mais inteligentes e dessa forma vai sobrar dinheiro no final do mês para você poupar e investir. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho como que funciona o método PPP para uma nova vida financeira. Eu sou Alexandre Winkler, o seu educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube. Já deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece. Isso vai te ajudar a ter mais educação financeira, vai te ajudar a alcançar sua independência financeira e ainda vai ajudar a fazer com que esse canal cresça e chegue a mais pessoas que estão precisando desse conhecimento. Como que funciona esse método PPP de avaliação de compras? Eu batizei esse método de PPP porque antes de comprar qualquer produto ou serviço, você vai parar e vai refletir se você, primeiro, precisa daquilo, segundo, se você pode comprar aquilo agora e terceiro, se você pesquisou antes de comprar aquele produto ou serviço. Deixa eu te explicar com mais calma como que funciona cada um desses P's. O primeiro P é o P de preciso. Se você for parar para pensar, você vai ver que 90% das compras que a gente faz são compras que a gente não precisa de fato. A gente compra coisas que a gente já tem, a gente compra coisas novas só porque são mais modernas, a gente compra coisas por um capricho, a gente compra às vezes até por status só para impressionar outras pessoas. Então você vai parar e pensar se você realmente precisa daquilo que você está pensando em comprar. Se você realmente precisa, você vai passar para o segundo P, que é o P de posso comprar isso agora sem prejudicar as minhas finanças pessoais? Por quê? Porque eu espero que você já tenha se comprometido a aguardar todos os meses 10, 20, 30% da sua renda para investir para o seu futuro, para a realização dos seus sonhos. Se você ainda não está fazendo isso, eu recomendo que você comece o quanto antes. E aí a questão é, se eu comprar esse produto ou serviço que eu estou pensando em comprar, eu vou conseguir ainda assim guardar os 10, 20, 30% que eu me comprometi comigo mesmo a poupar todos os meses? Se sim, beleza! Você vai passar então para o terceiro P, que é o P de pesquisei. Antes de comprar qualquer produto ou serviço, a gente precisa pesquisar bastante, porque os preços podem variar muito de loja para loja, de marca para marca. Então é fundamental pesquisar antes de concluir uma compra. Eu vou te dar dois exemplos práticos de aplicação da regra PPP. O primeiro exemplo é um exemplo de uma compra de um produto. Eu estou pensando em comprar um notebook novo para mim. Eu tenho já um notebook, ele tem uns 5 anos, 6 anos de uso, mas eu consigo navegar na internet, consigo fazer minhas coisas do trabalho, ver meus e-mails, assistir um filme, ver alguma coisa no YouTube. Ele está funcionando normal. Então eu preciso de um notebook novo, mais moderno, mais bonito, mais rápido? Não, não preciso. Eu só precisaria de um notebook novo se o meu atual tivesse lento, tivesse travando, tivesse pifado por completo. Aí eu precisaria, mas por enquanto eu não preciso. Então essa compra já morreu no primeiro P, porque eu não preciso do notebook novo. Segundo exemplo, agora de um serviço, uma viagem. Olha só, eu vou tirar férias no segundo semestre e estou pensando em comprar uma viagem para a Europa. E eu preciso, primeiro P, preciso dessa viagem? Poxa, eu acho que sim. Por quê? Porque são as minhas únicas férias do ano, porque eu quero conhecer um país novo, uma cultura diferente, isso vai ampliar minha visão de mundo, eu vou também descansar, vou voltar renovado para trabalhar mais um ano. Então eu preciso dessa viagem para a Europa. Agora, eu posso, segundo P, posso fazer essa viagem sem comprometer meu orçamento? Hum, pesquisei e vi que não, não posso. Por quê? O euro está muito caro, a passagem aérea está muito cara, eu vou gastar mais de 10 mil reais nessa viagem, então eu não posso fazer isso agora, porque se eu fizer essa viagem, eu não vou conseguir guardar os 30% da minha renda que eu me comprometi comigo mesmo a guardar todos os meses. Ah, mas e de repente uma viagem para a Argentina? Que é aqui do lado, é mais barato, a passagem é mais barata, a moeda é menos valorizada. Aí eu posso, aí ela cabe no meu orçamento. Então eu vou passar para o terceiro P. Eu pesquisei? Pesquisei, eu fui em vários sites de viagem, fui em agências de viagem, eu encontrei o pacote mais barato para a Argentina, hotel, passagem, está tudo super barato. Então, ótimo, compra aprovada, eu pensei e refleti sobre cada um dos três P's e fiz uma excelente compra, uma compra que não vai prejudicar as minhas finanças, uma compra da qual eu nunca vou me arrepender. Viram só como que é simples esse método PPP? Se você aplicar esse método com seriedade, refletir de verdade a cada compra que você for fazer, você vai ver como a sua vida financeira vai melhorar, como vai começar a sobrar dinheiro no final do mês para você poupar e investir. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo aqui do Fonte da Fortuna.